Hora de assistir os meus próprios stories Pra tentar monetizar stories Olha isso aqui, isso aqui é genial Eu fiz os stories de graça, mas agora como eu vou assistir na live Vou tá monetizando eles Depois falam que eu não sei pensar, não sei usar a cachola Peraí que tá alto, né? Tá um pouco alto, né? Eu espero que a piscagem É um problema, é um problema Eu tenho um problema Eu falei, vamos ver meus stories É a primeira porra que aparece aí Eu tenho um problema psicológico Eu vou piscar, não tenho o que fazer Esse efeito tá estourado, não tenho o que fazer Ah, deixa eu ver o que é isso aqui Nem lembro mais dessas porra Ó, eu não bebi, eu não usei droga nenhuma E eu não lembro desses stories Foi tudo hoje Alguém respondeu pra mim Se arrancaram as pálpebras, acabou essa festinha do pisca-pisca Ixi, eu tô falando um negocinho Parece que incomoda Um pisca no topo Uma lésbica no topo Um periférico no topo Agora um pisca no topo Tá incomodando também Piscas vão estar no topo Você querendo ou não Ah, para, para, para Eu tô muito de bem com a vida hoje Porque eu tô rindo de uma palhaçada dessa O humor de sotaque é cringe, tá ligado? E eu tô aqui rindo Olha lá, agora o humor de capivara Pô, o que que é isso? Eu também tenho um relato Eu gosto de penetração casual sem preservativo Mano, por que que essa parte cortou? Tava perfeito Vardias me olham e falam Esse negro tem AIDS de capivara E eu digo tenho, tenho Aqui ficou bom Esse aqui vocês vão ter que dar uma risada Vardias me olham e falam Esse negro tem AIDS de capivara E eu digo tenho, tenho mesmo Só não sabe viver quem não pegou AIDS de capivara ainda Pô, é inacreditável que isso aqui tudo foi hoje, mano É inacreditável que isso aqui tudo foi hoje Óbvio Brincadeirinha nova, hein Brincadeirinha nova Aqui que começou a loucura, hein Eu vou fazer duas frases E vocês tem que adivinhar qual que é a verdade E qual que é a mentira A primeira frase é É Assassinei uma idosa no ano de 2012 Ninguém nunca descobriu E até hoje eu estou impudo Olha lá Tem como isso ser verdade? Não, né Em 2012 eu era muito novo Como é que eu vou assassinar uma idosa? Assim, assassinar uma pessoa? Uma criança assassinando uma pessoa? Um adolescente assustando uma pessoa? Isso não existe E a segunda frase é Meus novos antidepressivos estão me deixando broxa É, acho que ficou fácil acertar Acho que ficou fácil acertar qual que é a verdadeira E você acertou se você disse que eu sou broxa Ai, mano Essa foi a única véia que bateu E você acertou se você disse que eu sou broxa Saiu andando até rapidinho Eu que não vou ficar perto de doido Mas, cara, eu não sei se vocês ouviram O tal do burro chegando aqui Vejam só este gato gordo Tem um recado para os telespectadores, Babidi Eles perguntam de você Eles querem saber se você está vivo Eles querem mais de você Não foi suficiente, Babidi Eles querem mais Eles querem mais Eles querem se amamentar mais de vossos seios Partos de lactose Bom, vamos continuar vendo aqui Agora que vocês já viram o Babidi O gato está vivo, tá, rapaziada? Pode tirar a arma da minha cabeça O gato está vivo Assustei a mulher Assustei a mulher Nossa, eu estava louco É um parque de diversão Assustar a mulher na rua O novo passatempo Ah, eu sei o que fazer Vou sair assustando a mulher na rua O foda de prédio é que todo mundo Aqui eu estava conversando com um velho Tá, vou contextualizar isso aqui Ele estava reclamando que Tem muito prédio que cai, tá ligado? Que tem muito prédio que fica caindo por aí E aí eu falei Pô, mas não cai não, pô Os caras não constroem o bagulho para cair Aí ele falou Cai, cai Aí eu falei É, verdade, né? Às vezes bate uns ventos que arranca até árvore, né? Árvore dessa grossura do chão Então talvez caia um prédio E aí o assunto entrou em prédio Todo mundo ouve tudo o que você faz, né? Os apartamentos ouvem tudo Às vezes você quer dar uma gemida mais alta Já não consegue É ruim, né? É bom morar no Sobradinho Velho safado Velho sábio Velho geme É, isso mesmo, é Não ter vizinho Vizinho é tudo intrometido, né? Esses dias minha vizinha O i é muito bom, né? Ih, vizinho, filho Foi reclamar lá na minha casa Que eu estava gemendo muito alto Foi? Pô, mas não pode nem viver mais Ser feliz Eu falei Não pode nem viver Nem ser feliz A mulherzinha falou Ô, meu Deus A misericórdia Ô, meu Deus O anticristo do meu lado Falando um monte de pecado Ô, meu Deus A misericórdia Pô, achei dois velhos Pra jogar conversa fora aqui Ainda fui expor os velhos E me diverti bastante, hein, rapaziada Ó, quem estiver com depressão aí Ó, sai de casa de manhã E vai falar com o velho Ó, dica quente Deixa de ser burro Dica quente aí, rapaziada Quem mora em interiorzinho aí, ó Ou num bairro tranquilo Sai de manhã pra caminhar E conversa com as pessoas Sério, só faz isso Conversa qualquer coisa Qualquer coisa Literalmente qualquer coisa Você vai se sentir melhor Eu vivi isso aqui tudo hoje Parece que faz uma eternidade Meu dia tá sendo infinito É, não faz isso em São Paulo Nem no Rio de Janeiro Se você mora no inferno Que é São Paulo Ou no purgatório Que é o Rio de Janeiro Nem sai dentro da sua casa Inclusive anda abaixado Pra não tomar bala perdida Faz numa cidadezinha Interior do Paraná Interior de São Paulo Interior Interior de algum lugar Em Minas Minas Gerais Todo mundo fala Zé Todo mundo fala Uai Anda no control Você mora no Rio de Janeiro Anda no control Anda agachado Anda no chill Mano, eu tava com intoxicação alimentar ontem Vomitando até o meu cu de fora E por causa disso Eu não fiz live Tá ligado? Aqui, ó Isso aqui não é fique, rapaziada Eu tentei até gravar eu vomitando Olha a situação que eu me encontro Eu tava vomitando aqui Pegando o celular Pra tentar gravar E pra tentar falar Rapaziada da live Eu não tô fazendo live Porque eu tô vomitando Só que, tipo assim Eu não conseguia fazer isso Enquanto vomitava Ninguém vai acreditar Eu devia ter gravado Mas é impossível Você gravar uma coisa E vomitar ao mesmo tempo É impossível Ou é possível Mas eu preciso treinar mais Eu vou vomitar mais vezes Então hoje Como eu acordei saudável Eu tô aproveitando Pra curtir a natureza Aqui, ó Hum Hora de comer Hum, natureza Natureza é bom demais Você tem que sair Aproveitar a vida Quase gorfei de novo Com essas folhas Só o... Eu tentei engolir Eu achei que ia ser Porque começou gostosinho Isso aqui É, esse é o barulho do... É aquele arrotinho Pré-vômito Ô, Babidi Para de arranhar minha canela Ou raspa a canela Babidi é talarico, viu, rapaziada Você é engraçadão, hein Ô, amigo Ô, amigo Vai tomar no seu cu Olha isso daqui, molecada Vê se não parece o Japão Vê se não parece Que tamo no Japão Konichiwa Konichiwa Oh, hayou Mas não É só maringar A Dubai Eu falei, a Dubai brasileira Mas não saiu Parece o Japão, vocês viram? Parece o Dario falando Mano, e você vê como vai diminuindo pra caralho O número de pessoas que viu os stories, né? Tava em 100 mil Já tá em 60 Olha o tanto de bolinha que tem ali em cima Hoje o meu objetivo era encher de bolinha aquilo ali Inclusão é isso aqui, ó Opa de casamento e anão também em casa, viu? Anão também em casa Anão também em casa Gostei de ver Gostei de ver Anão também pode amar, né? Ou não? Ah, aqui foi a hora que eu perguntei pra véia Sobre o jogo do Corinthians Era uma véia bem veinha, meu Moço, você sabe quanto que deu o jogo do Corinthians? Não? Não, filho Eu sou corintiano, mas não fiquei sabendo não Não ficou sabendo? Não Ah, então beleza Vou perguntar pra outra pessoa, então Obrigado Obrigado, ela falou Obrigado por me perguntar sobre o jogo do Corinthians Vocês viram que voz fofa de velho? Velho fica com uma voz fofa, né? Cantarolante Voz de vovó E aí o filho da puta já foi lá e meteu isso aqui Pra mim corintiano que não sabe quanto deu o jogo do Corinthians Não passa de poser Meti o pau na véia Meti o pau no gato Fala idoso Velho é desrespeitoso A idosinha Agora eu vou mostrar uma coisinha pra vocês aqui, rapaziada Eu tô numa praça que eu fui assaltado aqui Essa praça eu fui assaltado O cara me roubou de faca Vocês vão falar que é fique, mas eu vou contar a história mesmo assim O cara ali me roubou com uma faca e com o psicológico Ele falou assim Pensa comigo Não é melhor perder um celular do que perder a vida? Ele falou essa frase E eu já tava concordando com ele Ele nem precisava estar falando isso Eu já ia dar minhas coisas Mas ele quis entrar na minha mente Não é piada Mas vocês vão achar que é piada Não é gracinha, não é fique E eu não tenho como provar uma porra dessa Mas ó, eu fiquei tão traumatizado esse dia Que eu nunca mais usei a roupa que eu tava usando esse dia Porque eu achei que aquela roupa me deu azar Mas enfim Essa história Eu nunca nem ousei contar em live Porque ninguém nunca ia acreditar Que você não gravou o assalto Mas ele não levou o celular Aí que tá Ele falou isso Falou isso tudo E só levou o dinheiro Era na porta do banco Ele só levou o meu dinheiro Ele não levou o celular Não levou mais nada Eu até fiquei Pô Então tá, né Muito melhor perder duzentão Do que perder o celular E acontece o que? Que eu tinha sacado esse dinheiro Pra poder ir no hospital Porque os caras não aceitam Olha como a história vai batendo com outros fatos No hospital eles não aceitavam cartão Não sei porquê Provavelmente porque os médicos lavam dinheiro E aí eu tinha que pagar em dinheiro Aí eu falei Pô, vou ter que pagar em dinheiro Aí eu fui andando até o banco do Brasil mais próximo Saquei dinheiro E o cara pegou o dinheiro Que eu ia levar pra consulta E aí eu pensei Pô, tenho que ir pra consulta ainda Eu ainda tô doente Mas eu não tenho mais o dinheiro Mas se eu voltar pro banco E pegar de novo o dinheiro Eu vou sair E ele vai pegar de novo Vai ser uma forma infinita de dinheiro E aí eu deixei de ir no hospital Muita historinha Então tá bom Então não acredita Acredita quem quer Então tu se fudeu Me fudi um pouquinho Me fudi porque os médicos não aceitam cartão Nem pix Transferência, né Que não tinha pix na época Por que que médicos não aceitam Só aceitam dinheiro Parece traficante Pô, isso daqui Ó, isso aqui me revoltou Esses buracos aqui, ó Nessa praça Eram pequenos pulas-pulas Posso falar assim? Pequenos pulas-pulas Um desrespeito Transformar em Mato Aqui no meu tempo Na minha época Era três pulas-pulas Ó, pode ver aqui, ó Que tem a... Isso aqui Era pra segurar o pulas-pulas Virou plantação de mato Ah, eu não acredito Num negócio desse Nossa, parece que eu tô bêbado Falando que porra é Mas é porque é de manhã, né Caminhada de manhã A voz vai sair meio estranha mesmo Que decadência, hein Que decadência E o prefeito não faz nada, né Ó, papel de pipoca no chão E o prefeito do lado Prefeito ciriricano Não faz nada Deixa isso aqui acontecer, ó Foda-se as crias Batendo punheta enquanto ciriricucu Mas isso é porque criança não vota, viu Porque se votasse, tava ali, ó Tava ali os pula-pula Ou alguém se machucou ali E deixou de existir, né Agora vou parar de moscar aqui Porque eu já fui assaltado aqui E eu não quero que aconteça pela segunda vez Essa hora me deu bad vibe Essa hora eu falei Se eu ficar deitadão aqui Conversando com o celular Eu vou tomar, né Vou tomar de trouxa Vou tomar de trouxa Vou tomar merecido Esse aqui eu só tive coragem de fazer Porque era um grupinho de homem Assim, que tava dando risada já Eu falei Ah, eles não vão ligar De falar uma bobeira Amigo, quanto que tá a gasolina aditivada? Gente, o cara ia chegar a pé O cara ia chegar de chinelo, boné, máscara no queixo A pé Perguntando quanto que tá a gasolina aditivada Mereceram, né? E pra você encher meu cozinho de leite Tá quanto? Aí tem que ver Não vai dar? Aí tem que ver Ah, eu devia ter insistido Aqui eu devia ter insistido Eu mosquei Então obrigado, hein, gente Só falei obrigado e saí A vergonha tomou conta e saí Eu devia ter falado Eu devia ter enrolado É foda A sociedade é foda Eu fui lá Pedi pro cara Se você encher meu co de leite Já ficou todo sem graça Que eu não sei o que O cara não é normal, né Mas é outra cultura É outra história É outra vivência Olha, eu tô dando com nada Parece, parece, eu não tô auguro Falou nada com nada Tá rindo das próprias piadas Por quê? Porque eu não sei que ser humano É esse aqui, ó Esse ser humano que tá aqui Nos meus stories É uma versão de mim Que acordou hoje cedo Saiu pela rua E saiu falando com todo mundo Do jeito estranho Eu nem lembro dessas porra direito Opa, tudo bom? Bom dia Bom dia Eita, eita, eita Não gostou, né? Sentiu uma energia demoníaca em mim Comia? Alguém comeria esse pug aí? Alguém amacetaria esse pug? Não gostou de mim Talvez eu tenha uma energia diabólica Não sei Energia de maníaco do parque Hoje é o dia, hein? Hoje é o dia Já vai diminuindo o número de pessoas Que vai vendo essa história ali Os caras veem a quantidade de bolinha ali em cima E já vai saindo Eu ia falando Chega, não vou bater essa palma toda pra doido não Mas avisando Hoje é o dia Que a minha barinha Barrinha de stories ali em cima Vai tá cheia de bolinha Ah lá Eu prometi cumprir Olha o tanto de bolinha que tem ali, mano Tem umas bolinhas que tão até bugadas De tanta bolinha que tem Olha esse golzinho rebaixado, rapaziada Olha isso aqui Quem tem perereca Fecha os olhos agora, hein? Senão vai molhar a perereca toda Olha esse golzinho rebaixado Olha isso aqui Outro nível Outro nível Aí aqui eu resolvi tentar gravar alguém fora eu E eu não sei se deu muito bom Alerta de cringe, rapaziada Essa cena vai ser cringe Acha que ficou style essa daqui, ó? Olha Comprando corrente, ó Eu tô na brisa de comprar corrente, ó Tô usando duas correntes Pra quem não viu, ó Pra quem não viu aí, ó Tô chegando no estilo Tô chegando no estilo, rapaziada Aí tinha um hippie vendendo corrente E eu resolvi comprar corrente Só que aí eu pensei Vou fazer graça, né? O cara, ele deve ser de bem com a vida Ele vai dar risada Nem deu O cara trabalhando, tá ligado? Eu fui atrapalhar o trabalho do cara O cara trabalhando Aqui Trabalhando Agora só, olha você Olha lá, o cara trabalhando Da hora Você faz tudo esses bagulho aqui? Não, não faço Olha lá, já perguntou com a intenção, né? Coitado do cara Coitado do trabalhador Perguntei Você faz tudo esses bagulho aqui? E quando tem que pintar, você pinta? E quando tem que pintar, você pinta? Tô traduzindo aqui Porque vai que tá baixo pra vocês Aí eu perguntei se ele pinta com o meu pinto E ele não riu Ele ficou sério Ele falou Você é cheio de gracinha, né, cara? Se não tivesse testemunha, eu tinha me esfagueado já Você é cheio de gracinha, né? Você é cheio de gracinha Mas depois eu pedi desculpa Perguntei se podia postar Ele falou que Claro que o importante é dar risada O importante é ser feliz O cara era fofo Ou não, né? Ou ele é Jack também Eu não sei Eu não vou ficar passando a mão na cabeça de ninguém, não Se inscreve no Manicômio lá Olha o canal Manicômio lá Tá aí na descrição Se inscreve lá no canal Manicômio